O que você vai cantar? Hoje eu vou cantar a song do Michael Jackson. Você tá brincando? Sério? Então tá. Música no arrefe! Música no arrefe! Música no arrefe! Música no arrefe! As children that from war Did you ever stop to notice This cryin' love is worth in charge Oh I used to dream I used to glance beyond stars E agora eu não sei onde nós estamos Outro mundo, we're just as fãs Oh, oh, oh 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 What about yesterday? What about us? What about the things? What about us? Heavens are burning down O que é isso? 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 O que é isso?